Olá pessoal, Dailton Basco falando e hoje eu quero falar sobre o programa nativo do próprio Logic que é o Drum Kit Designer. Para você que usa o Logic ou gostaria de usar, está aprendendo e quer fazer suas guias de bateria, eu sugiro que você use o kit na função estéreo. Como que a gente faz? Adicionamos um novo canal aqui, por esse maisinho e logo aqui você já consegue colocar o kit designer estéreo, está certo? E aí você coloca ele aqui. Detalhe, vou voltar, acabei de ver uma coisa aqui. Quando você estiver optando pelo kit designer, que já está aqui, você vai poder escolher automaticamente o seu canal de saída. Então eu vou colocar Output 1, 2, que é o nosso caso aqui. Estou mandando o sinal para você e aí você já vai receber aí. Enfim, vamos lá, criou. Automaticamente ele já vai me dar aqui o meu canal. Beleza. O que eu quero mostrar para você, vou apagar de novo. Aqui você tem no Logic vários kits de bateria. New Soul, vamos ver. Tem vários tipos de som e aí você vai escolher, vai brincar à vontade aí. Mas eu vou apagar aqui e agora a gente vai fazer o kit na função multipistas, que é o que interessa no vídeo de hoje. Quando eu estiver escolhendo o aplicativo aqui, o Drone Kit Designer, eu vou optar pela função multi-output. Está certo? E aí, vamos lá. Criou o Drone Kit. Beleza. Mas eles estão todos em um único canal. Então eu abro aqui a nossa mesinha. E você vai perceber que existe um mais aqui, um sinal de mais e menos aqui. Conforme eu vou abrindo esses canais, ele vai me dando, olha, kick, snare, que é a caixa. E assim por diante. Os tons. Mais um. Hi-hat. E aí ele dá outros auxiliares aqui, que a gente teria que aprender a endereçar. Os pratos vêm todos no canal master aqui. Tá bom? Claro que existe uma forma de você endereçar, vai dar um trabalhinho. Mas o que a gente tem aqui, então, seria a nossa bateria. E a gente pode pegar cada um desses canais e colocar efeito. Colocar efeito. Endereçar para um reverber. Por exemplo. Vou pegar essa caixa. E vou mandar para um... Vou mandar ela aqui para um bus. Bus 1 aqui. Já vai abrir o bus aqui. E eu vou... SN Reverber. Que é o snare. O reverber da caixa. Vou colocar um reverbzinho aqui. Um simples. Colocar um... Deixa eu ver aqui. Nativo mesmo dele. Tá? Um Space Designer. Tá abrindo. Abriu. Tá certo. Tá aberto aqui. Não vou mexer em nada. Nenhuma função. Só vou pegar esse bus aqui. E vou aumentar. E agora a gente tem o som da caixa. E eu vou dosar no canalzinho. Que eu tenho duas formas. Eu posso dosar na mandada do bus. Do bus aqui. Ou eu posso mandar aqui. No master do próprio reverb. Do canal do reverb. Se você mandar mais canais para o mesmo... Para o mesmo send. Aí eu acho legal você dosar por aqui. Por essa mesinha. Fica mais interessante. Mas se for só o reverber da caixa. Então você faz por aqui mesmo. Deixa tudo no master. E... Tá certo? Bom. Deu para pegar. Agora a gente... Se a gente quiser ver na seção. Os canais todos. A gente teria que selecionar. Todos os canais. Vou selecionar inclusive esse reverber. Tá? E eu venho aqui ó. Em read. Em read. Deixou tudo verdinho aqui. Significa... Que eles vão aparecer... Aqui. E aí o que você faz? Seleciona todos. E aí você vem em track. Que seria uma pasta. Só que a gente vai usar na função summing. Tá certo? Vamos usar como summing. Criamos aqui. Agora nós temos uma pasta. Que eu vou chamar de... Drums. E aí a gente consegue fechar aqui. Deixando a seção mais... Visual, né? Deixando aqui as coisas mais aparentes. Do máximo de coisas possíveis. Quando você quiser mexer na bateria. Você aumenta aqui. E aí você vai ver todos os tracks. Tá bom? Você pode gravar e tudo mais. Agora existe o pulo do gato. Eu vou apagar esse cara de novo. E a gente vai criar o canal novamente. Então vamos lá. Só que na hora de escolher... Qual aplicativo eu vou usar. Eu não vou colocar nenhum. Vou colocar aqui. Em empty channel strip. Tá bom? E ele vai me dar o canal vazio. Me abriu aqui o canal vazio. Vazio, tá? Tá aqui. Só que agora... Quando eu abro um canal de instrumentos aqui. Vazio virtual instrumentos, né? Vazio, ele me dá todas as opções nativas dele. Claro que existe uma biblioteca aqui de... Sei lá. Acho que entre 40 e 60 gigas. De acordo com o que você escolher. E o mais legal disso no Logic. É que a gente consegue endereçar... Esta biblioteca toda para um HD externo. Foi o que eu fiz, tá? Então todos os dados aqui de samples e tudo mais estão no HD externo. Então isso não pesa no meu HD do notebook. Então eu vou escolher aqui o... Drum Kit. E eu vou nessa última pasta, Producer Kits. Nesta opção de Producer Kits, todas as baterias estão em multipistas. Então eu vou colocar um Retro Rock. E ele já vai me... Já vai me abrir... É duplo clique, eu acho. E ele já vai abrir uma pastinha. Do jeito que a gente fez lá. Só que a pastinha já tem aqui um ícone. Então eu vou abrir a pastinha. Você vai ver que tem um monte de canais. Tá? Inclusive... Dois que eu não uso. Que seria o Tambourinho. Tambourinho. E o Shaker. O Hand Clap também. Pra o que eu quero agora eu não vou usar. Já abriu aqui com Stereo Out pra todo mundo. Só que tá em multipistas. Olha como está em multipistas. Bumbo. Tá aqui, ó. No canal de kick. Dois microfones ainda. In e Out. A caixa. Tudo bonitinho, separadinho. Claro que a máquina fica um pouco mais pesada. Mas a gente tem todo mundo aqui dentro de uma pista. Tá bom? E aqui você pode ter o controle do Over da batera. Você tem o Room. Muitas opções. Bom, se você gostou desse conteúdo. Foi um conteúdo rápido. Até porque os caminhos que a gente escolheu aqui. E os caminhos que o Logic oferece são rápidos, né? O tal do plug and play. Então você... Deixa teu joinha. Faça um comentário. Até sugerindo novos conteúdos pra gente. E também compartilha com os teus amigos. E se você quiser se aprofundar mais na produção musical. Venha conhecer o meu curso Produção Musical de Alto Nível. Que é um curso com mais de 60 aulas programadas. Dentro de um processo que é uma criação de uma música inédita. Com a participação especial de Duca Tambasco e IPG. Que vão dar suas dicas dos seus processos criativos. Processos de gravação. E participar, obviamente, dessa música. Pra conhecer o curso, você só precisa clicar no link que tem na descrição deste vídeo, tá bom? Vocês vão conhecer, ver os depoimentos da galera que já está com a gente lá. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Valeu.